Não faça ideias erradas, Jim Só porque eu quero você tanto assim Eu gosto de você, mas não esqueço De tudo quanto valho e mereço Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveita E não se faz senão aquilo que merece Depois ele se vai e a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Depois ele se vai e a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Não faça ideias erradas, Jim Só porque eu quero você tanto assim Eu gosto de você, mas não esqueço De tudo quanto valho e mereço Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveita E não se faz senão aquilo que merece Depois ele se vai e a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece Depois ele se vai e a gente aceita A gente bebe, a gente chora, mas esquece 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 A gente bebe, a gente chora, mas esquece